Eu tô achando que ela tá acompanhando aquelas bichas de luxo. Aí fica dando uma de coitadinha pra... Só o que, mulher? Mulher acompanhante de luxo. Eu tô desconfiando disso, porque um real não dá pra tu comprar nenhum bombom. Como é que tu chega com um bucho por as velas, cheio de coisa gostosa? Entrega o mineral, tu compra com esse real, bicho. Ah, minha filha. Se eu te pegar tu sendo acompanhante de luxo, olha a tanto mundo nessa tua cara, que vai ficar mais amassada que eu que tá. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus do que? Não bota teu no meio, não. Meu pai não sei se dizia que a pessoa deve sair de casa e falar a verdade. Não é mentira que ninguém anda falando pra mim, não, quem? Tu sabe que ninguém pode mentir pra mãe, não, bicho nojento. A mãe tem que mentir pra você, mas você não pode mentir pra mim, não. Ai, a mãe tem que mentir. Essa é a palavra divina que diz isso. Essa bicha dando uma de patricinha, querendo ser acompanhante de luxo. Mas se o povo ver o rego dela, eu tenho a pena dela. Não é comida, não, bicha nojenta. É que eu vego, eu não estou sem safado, bicho. Onde é que tu ande?